E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e esse vídeo tá sendo o episódio 3 da quarta temporada do Guia dos Dragões. Como vocês notaram, a espécie de hoje é bem diferenciada. Eu percebi que muita gente tinha curiosidade em conhecer o espectro da areia, então sem dúvidas eu resolvi trazer um guia sobre ele. Mas antes, como de costume, aqui no card eu vou deixar anexado as playlists dessa série, pra quem quiser assistir depois. Agora sem mais enrolação, vamos pro vídeo, porque hoje vocês vão saber tudo sobre essa criatura. Espectro da areia, fantasma de areia, enfim, esse dragão foi muito pedido aqui no canal. Em relação ao nome, é bom deixar claro que espectro da areia e fantasma da areia estão corretos, e você pode chamar ele como quiser. Essa espécie apareceu pela primeira vez no jogo Ascensão de Berk, juntamente com o espectro doce e o espectro do deserto, que são subespécies desse dragão. Seguindo adiante, ele foi introduzido no jogo School of Dragons, porém com uma aparência um pouco diferente do que ele tinha no jogo anterior. Aliás, ele continua disponível nos dois pra quem quiser. Vale lembrar que o espectro da areia é uma espécie feita exclusivamente para os jogos, e não foi mostrado em mais nada dessa franquia. Uma curiosidade é que lá na criação da série Corrida até o Limite, esse dragão era pra ser mostrado em um dos episódios. Na verdade, no projeto inicial, ele iria aparecer no lugar do Rebentador de Areia. Porém, como o visual dele é semelhante ao Fúria da Noite, acharam melhor criar outra espécie para preencher essa função. Falando na aparência, o espectro tem uma coloração marrom com partes em laranja e uma pele que lembra bastante a textura da areia. Sua cabeça é parecida com a do Fúria da Noite, mas com pequenos detalhes. A cauda é longa, com duas terminações em forma de seta, e é notável a presença de espinhos que vão até a parte de trás da cabeça. O par de asas é grande, também com espinhos, e no geral ele possui manchas em preto, que deixa o visual ainda mais interessante. A estrutura corporal não possui segredos, e todo o seu conjunto foi pensado para combinar com as habilidades. Então sua cor de pele faz referência ao deserto, revelando uma aparência voltada para uma criatura sorrateira. O espectro possui várias capacidades, e uma delas é o poder de fogo. Diferente da maioria, esse dragão consegue disparar bolas de areia endurecida, cercada com uma pequena chama. Embora esse poder seja um dos mais fortes, essa criatura tem como ponto principal a camuflagem, conseguindo se enterrar na areia com facilidade. Além de se auto-manobrar debaixo da terra, correndo e desviando muito rapidamente. Pode-se dizer que essa habilidade faz dele um dragão muito furtivo, que depende quase totalmente da areia para ganhar vantagem em cima do inimigo. Afinal, ele precisa manter a calma e estudar a vítima para efetuar um disparo certeiro. Desse modo, ele fica enterrado durante alguns minutos, e quando for a hora certa, irá realizar um ataque surpresa. Devido sua pele preparada, o espectro literalmente some na areia, ficando invisível aos olhos do inimigo, sendo uma ótima vantagem. A inteligência também é um ponto muito importante nessa espécie, já que necessitam de muita estratégia para sobreviver. Um detalhe é que ele pertence à classe maré, e sim, por mais que não pareça, nos jogos ele foi classificado como um ser marinho, por apresentar adaptações a uma vida aquática, lembrando que isso é a descrição que ele recebeu, beleza? Bom, na minha opinião, ele merecia estar na classe ataque, ou até na classe mistério, porém, não sou eu que faço o agrupamento dessas criaturas. O mais interessante é que o espectro consegue prender a respiração por longos períodos, apesar que faz sentido, já que ele passa a maior parte do tempo debaixo da areia. No caso, ele poderia tranquilamente se esconder também no fundo do mar. Esse dragão com certeza é muito poderoso, e suas habilidades foram bem atribuídas, mesmo não possuindo nenhuma singularidade. O espectro possui apenas uma fraqueza, e por incrível que pareça, ele é vulnerável à luz do sol. Ou seja, ele pode sofrer queimaduras ao ficar muito tempo exposto à radiação solar, embora seu habitat natural seja ambientes arenosos, como desertos e praias, mesmo seu corpo sendo muito resistente. Por esse motivo, ele se mantém debaixo da terra, para não sofrer queimaduras. De acordo com alguns sites, o espectro pode ser encontrado em águas litorâneas, comprovando mais uma vez que ele realmente merece fazer parte da classe maré. Esse dragão não possui medidas oficiais, porém, é mostrado que ele é uma criatura de porte médio, como o esperado. Sua personalidade e comportamento foi inspirada em uma cascavel do deserto e em um lagarto, que não são criaturas qualquer. A equipe de produção se baseou em seres que vivem na areia, para formular toda a descrição desse dragão. Então, é como se ele fosse selvagem e agressivo à primeira vista. Afinal, os seres que vivem em locais arenosos não são amigáveis e isso foi passado para essa espécie. Basicamente, ele não pode ser treinado e a sua principal fonte de alimentação são os peixes, mesmo ele se alimentando quase sempre de vikings e animais menores. Muita gente me pergunta até hoje se essa espécie tem alguma relação com o Fúria da Noite. Na verdade, o espectro só é parecido por conta da aparência, já que todo o seu conjunto, incluindo as habilidades e o estilo no geral, é muito diferente. Então, apenas o visual ficou um pouco parecido. Afinal, os criadores usaram o Fúria da Noite como referência para formular esse dragão e, na verdade, ele nem é oficial. O espectro só foi introduzido nos jogos e é como se ele não existisse no universo das séries e dos filmes. É claro que esse dragão é muito interessante e, mesmo não tendo importância nenhuma para a história, ele recebeu muitos poderes e ganhou fama por seu antigo nome. Para quem não sabe, quando ele foi lançado no jogo Ascensão de Berk, seu nome era Fúria da Areia e só depois passou a ser chamado de espectro. Bom, eu acho que deu para entender a relação entre essas duas espécies e, resumindo isso que eu falei, ele não tem ligação nenhuma com o Fúria da Noite, somente o visual é parecido. De qualquer forma, esse dragão é incrível e merecia ter sido colocado em alguma série. Como eu disse, ele quase foi mostrado em Corrida Até o Limite, mas foi trocado pelo Rebentador de Areia. Alguns dizem que ele foi citado pelo Perna de Peixe em como treinar o seu dragão, mas não foi nada confirmado. Eu acho que, para mostrar o espectro na franquia, teriam que, de fato, desenvolver ele como uma criatura aquática, porém com uma coloração diferente. Na forma asa de titã, ele ganha uma pele avermelhada, mantendo as partes em marrom com muito mais espinhos ao longo do corpo. Falando nisso, seu par de asas fica maior e, no geral, o que muda mesmo é apenas a cor, já que o resto continua a mesma coisa, com a diferença de que agora o corpo tem mais espinhos pontiagudos. Ele fica muito mais forte do que já é e seu corpo aumenta um pouco de tamanho. Para quem quiser, essa forma está disponível lá nos jogos que ele aparece. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Guia dos Dragões. Espero que tenham gostado de entender melhor as características do espectro, afinal, ele é muito forte e muito conhecido pela galera. Eu vou ficando por aqui. Se você quer que eu continue fazendo mais vídeos assim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, para sempre ficar por dentro de todas as novidades. Antes de sair, confira os outros vídeos do canal e comenta aqui embaixo se você já conhecia esse dragão. Para quem quiser, aqui na descrição eu vou deixar algumas informações, como o arroba do meu Instagram e o link do meu servidor no Discord. No mais é isso, fiquem todos com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!